Vai, 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 vai 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 Tudo é um fio que duvida e do calo Fica-ne-meye pra leca É fora de mim Fica-ne-mem pra leca Eu, tô selvando Você aguentar um atrasas Fica-ne-me pra leca Fica-ne-們 pra leca Eu consigo, eu sei aguentar uma testa Eu consigo, eu sei aguentar uma testa Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo